Com certeza você já viu o verme de areia de Duna, aquele monstro gigantesco, parece uma minhoca totalmente gigante. Pra que que ele serve? Ele é importante ou não é? Aí eu te peguei, né? Então nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre isso e a partir de agora você vai saber. Olha que maravilha, bora lá! Duna e Duna parte 2 impressionam com seu visual e efeitos especiais, mas tem um negócio ali que chama mais atenção, que são aqueles vermes de areia gigantescos e cheio de dentes. Qual que é desses bichos? Calma que a gente conta tudo pra vocês! Os vermes de areia são criaturas gigantescas e misteriosas que habitam o deserto de Arrakis, que é o planeta central da história de Duna. Eles são dotados de imensa força e poder e são fundamentais pra economia, cultura e sobrevivência das pessoas que vivem no planeta. Isso acontece porque os vermes de areia são a única fonte conhecida de uma substância valiosa chamada melange, ou simplesmente especiaria. Sendo usada pelos navegantes da guia espacial pra fazer viagens pelo espaço e garantindo controle político e econômico sobre todo o universo conhecido. Agora dá pra entender por que Arrakis, que é um lugar que só tem deserto, é tão disputado, né? E além desse valor pra economia e política do planeta, esses vermes de areia são reverenciados como deuses pelos habitantes locais, moldando crenças e tradições de Arrakis. E uma das cenas mais impactantes de Duna Parte 2 é quando Poa Trades consegue domar um desses gigantescos e antigos vermes de areia, usando o bichão como transporte e ainda reforçando a ideia dele ser o escolhido pro povo nativo de Arrakis. No final das contas, os vermes de areia são bem mais do que criaturas gigantescas do deserto e tem um papel bem mais importante do que o mundo imaginava dentro do universo de Duna. E aí, curtiu saber mais sobre Duna? Então deixa aqui nos comentários o que mais você gostou desses filmes e aproveita pra se inscrever aqui no Warner Play, se você ainda não tá inscrito, beleza? Tem um monte de vídeos e curiosidades e novidades sobre cinema, games e TV. Vem aqui com a gente que você vai gostar. E aí, gostou do vídeo? Então dá um like aqui como é que eu vou saber que você gostou do vídeo, como é que o YouTube vai saber que você gostou do vídeo, muito importante. Então dá um like e a gente se encontra amanhã. Por quê? Porque tem vídeo todo dia no YouTube do Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend